E nesse sentido concluo, já tendo proclamado o resultado do quase concreto, a seguinte proposta de tese aos eminentes pares. Item 1 da tese, em todos os procedimentos penais, vejam, em todos os procedimentos penais, é direito do acusado delatado apresentar as alegações finais após o acusado que, nos termos da Lei nº 12.850, de 2013, tenha celebrado o acordo de colaboração premiado, devidamente homologado, sob pena de nulidade processual, desde que é arguído até a fase do artigo 403 do CPP, ou o equivalente na legislação especial e reiterado nas fases recursais subsequentes. Item 2 e final da proposta, para os processos já sentenciados, é necessária ainda a demonstração do prejuízo, que deverá ser aferido, no caso concreto, pelas instâncias competentes. É essa a proposta que eu formulo. A CIDADE NO BRASIL